A Zambi Saravá todas as entidades Saravá todos os terreiros Saravá todo o povo de Umbanda Saravá todos os colimpeiros A Zambi Com licença de Zambi Acredite, tenho fé Nosso grande orixalá Ele é rei dos terreiros Vamos todos saravá Saravá todas as entidades Saravá todos os terreiros Saravá todo o povo de Umbanda Saravá para os colimpeiros Saravá todas as entidades Saravá todos os terreiros Saravá todo o povo de Umbanda Saravá para os colimpeiros Corimpeiros Corimpeiros